Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. E finalmente o dia chegou. Um vídeo extra, como vivem os pobres nos Estados Unidos. Não percam, é muito legal, eu fiquei falando muito tempo a respeito e nós vamos estar trazendo às vezes vídeos desse tipo referente à imigração, mas continuaremos com os casos criminais. Mas vamos ao caso de hoje. Essa é a história de Courtney Kleene, uma fitness model, ela é uma personal trainer acusada de ter tirado brutalmente a vida do seu namorado. Vamos saber quem é essa bela jovem que tem dois milhões de seguidores em suas redes sociais. Courtney nasceu em 21 de abril de 1996 em Austin, Texas. Ela teve uma educação privilegiada, morando em um bairro muito bom, frequentando uma escola particular. Aos 13 anos, a Courtney descobriu sua paixão pelo teatro e pela dança e seus pais a apoiavam entusiasticamente. Ela, desde muito jovem, era uma garota naturalmente talentosa, tanto na dança quanto na atuação. A Courtney desenvolveu também uma paixão por exercícios físicos e a imagem corporal no final da sua adolescência. Ela estava competindo em competições regionais e estaduais de fitness. E ela foi escolhida como uma atleta muito talentosa e patrocinada após se formar na Coors High School. E ela estudou na faculdade para ser personal trainer. E quando formada, ela foi para Los Angeles para se concentrar no crescimento da sua carreira e também para estar mais expostas aos seus fãs nas mídias sociais. A Courtney começou com suas postagens nas mídias sociais apresentando treinos e dicas de fitness. E ela notou que as fotos que ela postava em trajes de banho e roupas mais reveladoras a deixariam mais engajada e aumentaria o número dos seus seguidores mais rapidamente. E ela usou isso ao seu favor. Não demorou muito para que a Courtney acumulasse mais de um milhão de seguidores no Instagram. E até este momento já passam de dois milhões. Devido ao seu sucesso nas redes sociais, a Courtney logo teve empresas patrocinando-a com os seus produtos. Ela era patrocinada desde empresas que vendiam roupas de ginásticas até coisas para barbear. Nas suas postagens, ela sempre compartilhava seu estilo de vida glamouroso, as marcas de roupas famosas que ela usava e a sua popularidade continuou a crescer. Aproveitando o grande número de seguidores nas mídias sociais, ela começou a fazer vídeos para a plataforma OnlyFans. OnlyFans é um serviço de assinatura de conteúdo na internet, mas um conteúdo adulto. Muitas garotas de programa participam fazendo conteúdos mais quentes, vamos dizer assim, para os seus fãs que pagam especialmente para ter acesso a estas imagens. Mas o OnlyFans também não é somente usado para esse tipo de trabalho, vamos dizer assim. Existem pessoas especializadas em música, em fitness, que também colocam lá. Existem até vários modelos famosos, cantoras até, participando do OnlyFans. Colocando umas roupas mais reveladoras e tal, né? E por aí vai. Os criadores do conteúdo ganham dinheiro diretamente dos seus fãs mensalmente. Ganhando milhares de assinantes, quase que imediatamente, a popularidade da Kourtney com seus fãs crescia e ela ainda estava na casa apenas dos 20 anos de idade e já tinha ganho uns bons milhões de dólares. Ela se estabeleceu como uma influenciadora, embora ela ainda se descrevesse como uma modelo de fitness até o ano de 2020. Eis que ela começou um relacionamento com um jovem chamado Christian. Ele nasceu na Nigéria, mas veio para os Estados Unidos e foi criado praticamente aqui no Texas. Ele estudou comunicação na Universidade de Tecnologia do Texas. Ele era conhecido como um jovem compassivo, com uma natureza gentil, carinhosa. Os dois foram apresentados através de amigos em comum, dada sua popularidade e status. A Kourtney chamava regularmente a atenção de qualquer homem, mas ela achava muitos desses homens bastante egoístas, fúteis. Mas quando ela conheceu o Christian, foi diferente. Ele se deu ao trabalho de conhecer a verdadeira Kourtney. Em vez de tratá-la como um meio de aumentar sua própria popularidade, ele era bem sucedido, possuindo uma empresa de consultoria de sucesso e ganhando uma renda substancial como comerciante de criptomoedas. Logo após os dois se conhecerem, Kourtney e ele logo oficializaram o relacionamento e ambos anunciaram em suas redes sociais que eles estavam namorando. Então, haviam centenas de fotos do casal, postavam jantares, até viagens luxuosas. Depois de alguns meses, os dois foram morar juntos em um novo apartamento de luxo na Flórida. Entre a sua renda como investidor e empresário e também a renda da Kourtney, eles conseguiam financiar um estilo de vida bastante alto. Muitas vezes jantando em lugares chiques, dirigindo carros de luxo. A Kourtney e o Christian eram a combinação perfeita um para o outro. O relacionamento deles não era tão perfeito a portas fechadas. Mesmo quando saiam em público, às vezes haviam baixarias, geralmente iniciadas pela Kourtney. Os amigos podiam dizer que algo parecia que estava acontecendo entre o casal. Ela saia para ir às festas quase todos os dias, tarde da noite, na maioria das noites da semana. E logo, ela se tornou um rosto familiar nas boates de Miami. Ela começou a beber bastante há algum tempo, mas foi nesse ponto que o álcool começou a se tornar um problema, segundo muitos dos amigos. A Kourtney recebeu duas DUI, ou seja, por dirigir embriagada. Então, ela foi autuada, levando isso a três dias de prisão. O comportamento da Kourtney não estava apenas afetando sua vida quando ela bebia. A Kourtney se tornaria cada vez mais violenta. Ela gritava com o namorado em público, o xingava, seu namorado... Todas as pessoas dizem que nunca o viram revidando, ele parecia bem passivo. Então, principalmente quando ela estava embriagada, isso virou-se uma coisa habitual. E ela sempre estava com ele, jantares com os amigos dela, às vezes com os amigos dele. E ela sempre criava um barraco, vamos dizer assim, em clubes e eventos sociais. Dava um show com ele, gritando, acusando-o de ter olhado para outras mulheres. Ou seja, ela era bem abusiva, psicologicamente, principalmente. A Kourtney começou a aparecer em entrevistas de podcast. E ela se autodescreveu com orgulho, como uma namorada tóxica. Isso mesmo. Com o passar do tempo, os amigos notaram outra característica particularmente perturbadora das brigas da Kourtney com o Christian. Ela muitas vezes o atacava fisicamente. Mas ele nunca foi visto revidando-a. Tiveram ocasiões que ela o empurrou na frente de amigos, outras vezes que deu um tapa no rosto dele. O máximo que ele fazia, segundo os amigos, era segurá-la pelo braço numa tentativa de parar os ataques contra ele. A polícia foi chamada várias vezes ao apartamento deles, porque os vizinhos ligavam, reclamavam das brigas, das gritarias. Era sempre a voz dela que era ouvida. E a polícia chegava. Aí, nesse caso, a Kourtney negava qualquer problema. Em uma das circunstâncias, os policiais tiveram até que separá-la fisicamente do namorado. Mas ele nunca quis prestar queixa contra ela. Esse tipo de violência, a pessoa tem que querer prestar queixa. E ele, sei lá, por amor, codependência, submissão, acabava sempre, não, deixa pra lá, tá tudo bem. Em uma ocasião, vizinhos viram a Kourtney empurrando o Christian de um lado para o outro no saguão do elevador. E no período de três meses após o casal ter mudado para este apartamento, a polícia foi chamada treze vezes, isso mesmo, treze vezes, por distúrbios domésticos. E ficou tão grave que o pessoal do prédio estava em processo de despejo do casal, devido aos distúrbios, às brigas e os problemas que ela estava causando. E isso afetava todos os moradores. Ele estava ajudando a Kourtney com a conta da plataforma dela, OnlyFans, e gerenciando a agenda dela e auxiliando em umas sessões de fotos também. A Kourtney, segundo dizem, pagava parte de um salário a ele por esse trabalho que ele estava fazendo. E também dizem que ela cobria o custo do apartamento. Ele tinha dinheiro, mas não posso precisar se era somente ela que cobria isso ou não, mas dizem que sim, que era ela. A Kourtney comprava presentes caros, como roupas de grifes, depois de brigas, bem próprio de toda pessoa abusiva. E ela se desculpava com ele, dando presentes. Em várias brigas, ela mandou ele sair do apartamento e algumas vezes jogou até as malas dele na varanda do apartamento, em um acesso de raiva. E no dia seguinte, para compensar o que ela havia feito, ela comprou um conjunto completo de malas da Louis Vuitton. Ao longo do tempo, eles se tornaram conhecidos como um daqueles casais que terminam e se reconciliam, semana após semana. Faziam as pazes, brigavam, faziam as pazes. Geralmente havia um período ali, às vezes, calmo, em que ela voltava a postar as viagens deles, os restaurantes, o que estavam comendo, bebendo, viagem com os amigos, iate. Durante esses tempos, eles, quando isso ocorria, eles pareciam muito apaixonados. Muitos amigos questionaram a ele por que ele não a deixava e ele sempre justificava que ela agia assim somente quando ela bebia ou quando ela estava estressada. E ele dizia que ela era uma pessoa muito legal, que ela era muito boa e ele acha que ele poderia ajudá-la. Ela já dizia que ele tinha se viciado no estilo de vida que ela estava pagando. Isso segundo alguns amigos dela. Ela parecia bem ressentida com isso e até mesmo entrou em contato com seu contador porque ela queria cortá-lo da parte dos ganhos, porque ele estava recebendo um salário, porque ele estava gerenciando as contas dela, desse site e tudo mais. E não demorou muito para que o relacionamento começasse a deteriorar-se e estava ficando claro para o Christian que o relacionamento não estava funcionando mais. Então, em março de 2022, ele decidiu terminar de uma vez por toda o relacionamento. Ele se importava genuinamente com a Courtney. Ele mantinha contato com ela mesmo após a separação, verificando se ela estava bem, visitando-a às vezes com os cachorros que o casal compartilhou, porque ele levou os cachorros depois, mas ela ainda ficou com dois lá. Ele muitas vezes voltava ao apartamento para passar um tempo com ela, alegando que eram apenas amigos. É que a gente não acredita, né? Ele não queria que as coisas terminassem mal com ela, mesmo quando ele decidiu que seu relacionamento havia terminado para sempre. Ele nunca disse uma palavra ruim sobre o comportamento da Courtney para os seus amigos, para os amigos dela ou nas redes sociais, coisa que muito casal acaba fazendo, né? Baixaria, vai lá e lava a roupa suja, tudo assim na mídia. Ele nunca fez nada disso. Ele sempre a elogiava. Mas ficava muito difícil para as pessoas acreditarem que ele não voltaria com ela, porque acaba sempre voltando. Então, ele disse que ele era genuinamente feliz pelo sucesso dela. Em 3 de abril de 2022, a Courtney o convidou para ir ao apartamento que eles dividiam anteriormente, que eles estavam separados, por volta das 1h15 da tarde. Ele levou os cachorros para passearem, comprou lanches para eles e depois ele foi visto entrando no apartamento da Courtney por volta das 4h30 da tarde. Não temos como saber o que realmente aconteceu em seguida. Mas, às 4h57, a polícia recebeu uma ligação da Courtney informando que ela precisava de uma ambulância para o namorado que ele havia sofrido lesões com um objeto cortante. A Courtney ligou para sua mãe antes de ligar para a polícia. Essa ligação durou cerca de seis minutos e ela novamente ligou para a mãe às 4h49. O promotor do caso acredita que a mãe da Courtney talvez estivesse até no telefone com a Courtney quando ela feriu o Christian. Mas isso a gente não vai saber mesmo agora no julgamento. Quando ela ligou para a polícia, a atendente do telefonema podia ouvir ao fundo ele repetindo várias vezes dizendo que ele estava morrendo. E ouvia ela dizer, I'm sorry baby, tipo, sinto muito meu bebê, meu amor, como a gente fala aqui. E ela foi ouvida duas vezes dizendo isso, tipo, I'm sorry, sinto muito. E minutos depois a polícia chegou ao apartamento da Courtney. Ele estava sem vida e sangrando exageradamente. Isso fez a polícia pensar que não havia ocorrido naquele exato minuto. Um lapso de tempo havia se passado. A Courtney ajoelhou-se ao lado dele, vestindo apenas um sutiã e uma calça de moletom coberta de sangue da cabeça aos pés. Ela estava calma, surpreendentemente, segundo os policiais, dada a situação chocante. Mas a polícia assumiu que talvez devesse isso ao choque. A Courtney foi transferida para a sacada enquanto a polícia examinava a cena. Ela foi vista sentada beijando os cachorros dela enquanto a polícia processava o apartamento. A polícia perguntou para ela exatamente como tudo ocorreu. Ela disse que ele se tornou muito violento com ela, gritando e atacando-a. E ela, temendo pela sua segurança, pegou um objeto cortante na cozinha e atirou nele na tentativa de evitar os seus ataques. Ela alegou que o objeto cortante o atingiu no peito e que ela chamou a polícia imediatamente quando ela percebeu que ele estava sangrando. Ela disse que ela não queria que isso acontecesse, mas disse que ela não tinha escolha. Falou também. Ele começou a sufocá-la. Jogar um objeto cortante contra ele seria seu único meio de defesa. Ela fez uma declaração formal alegando legítima defesa. Enquanto a Courtney ajudava a polícia respondendo as perguntas, levaram o Christian para o Jackson Memorial Hospital. Mas, infelizmente, apesar das tentativas de salvar a sua vida, isso não foi possível. Ele veio a perder a vida minutos depois de chegar. Enquanto isso, a Courtney continuava com seu depoimento. Os policiais viram que ela estava muito perturbada com tudo o que havia acontecido e começaram a temer que ela poderia colocar em risco a vida dela. Sugeriram que ela fosse internada em uma clínica psiquiátrica e ela voluntariamente a aceitou. Depois de dar o depoimento à polícia, ela foi para essa clínica. A polícia revisou os registros dela com a polícia. E aí eles ficaram um pouquinho chocados quando viram o número de vezes que eles foram ao apartamento recentemente pelas queixas do barulho e distúrbios domésticos. E a Courtney recebeu alta dessa unidade psiquiátrica. Ela ficou ali apenas 48 horas. Ela foi liberada, mas não havia nenhuma acusação contra ela. A família do Christian ficou devastada. Eles acreditavam que não foi legítima a defesa. E achavam quase impossível acreditar que a Courtney estava simplesmente se defendendo de ataques violentos. Eles conheciam a natureza bondosa dele e sabiam que ele não era uma pessoa abusiva, mas sim ela. E que ela tinha uma natureza turbulenta. Eles disseram que ele a amava e importava tão profundamente com ela. E que eles estão convencidos de que era a Courtney que o atacou. Mas apesar da insistência da família, a polícia persistiu que foi legítima a defesa. E isso revoltou muita gente. Logo, depois de passar um tempo, ficou claro que este não era o primeiro incidente de violência doméstica que a Courtney havia se envolvido. Ela teve uma acusação de violência doméstica por ter quebrado a mandíbula de um fisiculturista, Sean Roden, em 2017. Olha o tamanho do homem. E ela quebrou a mandíbula dele. E também houve uma acusação doméstica em junho de 2021, depois que a Courtney atacou Christian em um quarto de hotel em Las Vegas. Nesse incidente, ela teria jogado um copo na cabeça dele, embora não o acertou. A Courtney também acabou sendo presa e acusada naquele incidente. Tudo isso junto com suas prisões por dirigir sobre a influência de álcool. Isso construiu uma imagem negativa sobre a Courtney, mostrando sua natureza. Eventualmente, e por insistência da família do Christian, a polícia resolveu reabrir a investigação sobre os registros telefônicos. E no dia que ela tirou a vida dele, foi visto que ela deu dois telefonemas para a mãe. E a mãe da Courtney revelou que tinha ouvido uma Courtney gritando com o Christian, dizendo para ele sair do apartamento. A gente nunca vai saber se isso é verdade, né? Tem mãe que é cega, mente para os filhos. Não posso dizer que seja verdade ou não. Só uma parte aqui. Com base na hora da ligação da Courtney para a polícia, acredita-se que ela tirou a vida dele cerca de treze minutos antes dela ter chamado a polícia. E a polícia viu também que trinta minutos após a ligação da Courtney para a polícia, a mãe dela mandou uma mensagem de texto para ela dizendo para ela não falar com a polícia sem um advogado presente e para ela mencionar legítima defesa. O médico legista determinou que um arremesso de um objeto naquela distância que ela disse que estava não teria causado ferimento com aquele que tirou a vida do Christian. A lesão mostrava um golpe no peito dele feito de perto como um ato, algo que perfurou uma artéria importante e este ferimento só poderia ter ocorrido se feito muito próximo da pessoa. E não havia marca alguma nela que ela estava sendo sufocada por ele. Não havia sinais, marcas defensivas no corpo dela, absolutamente nada. O sangue foi encontrado em todo o apartamento, incluindo duas possas de sangue. E isto indicava que um período significativo havia se passado antes da polícia chegar, confirmando as suspeitas da polícia de que a Courtney esperou algum tempo após o ocorrido antes de pedir ajuda, provavelmente ligando para a família. E vamos ser bem honestos, quando há uma legítima defesa, algo, a primeira coisa que você faz, você liga para a polícia, você não vai ligar para sua mãe, para sua irmã, você liga para a polícia, ela não fez isso. Para vocês terem ideia da natureza desta jovem, eu vou colocar aqui um vídeo de algo que aconteceu com o casal em uma data diferente dessa data que ele perdeu a vida. Isso ocorreu no começo do ano. Vocês podem ver aqui a Courtney entrando no elevador, apertando agressivamente os botões de seleção de andar, e o namorado entra logo em seguida e parece tentar impedi-la de apertar o botão tão forte como ela estava. A Courtney se vira em direção dele e bate nele várias vezes. Vocês podem ver, em respostas tentativas de acalmá-la, ele a bloqueia com os socos, colocando os braços sobre a cabeça. E apesar de não haver áudio, pode ver que eles estão discutindo um com o outro. A Courtney continua a bater nele, puxa-se o cabelo, roupa. Ele não revidou, ele apenas a empurrou, digo, para longe, para sair do elevador. Em 11 de agosto de 2022, enquanto estava em um centro de reabilitação no Havaí, pois ela foi para o Havaí para um centro de reabilitação, sabe Deus lá, para quê? Bebidas alcoólicas, substâncias ilícitas e por aí vai. E aí é quando ela foi acusada por ter tirado a vida do Christian. Ela estava no Havaí recebendo esse tratamento, como eu falei anteriormente, e dizendo que ela havia sofrido transtorno de estresse pós-traumático. Vocês acreditam nisso? No momento da prisão. No dia seguinte, ela participou de uma audiência onde ela concordou em ser extraditada para o Havaí, do Havaí para a Flórida, onde tudo ocorreu. De acordo com o mandado de prisão, a menção da discussão, incluindo reclamações de inquilinos, dois andares acima, e que a administração do prédio estava se movendo, que a administração do prédio estava se movendo para uma ação judicial para despejo do casal. Os policiais, os investigadores, realizaram uma entrevista coletiva e a Procuradoria do Estado de Miami disse que as provas recebidas pela polícia retrata a Courtney como autora agressora e que a polícia agora acredita que ela não agiu em legítima defesa. Eles acrescentaram que, durante a investigação, foi concluído que o Christian estava desarmado durante a briga e que, na verdade, ele foi vítima de violência doméstica. A Courtney estava em liberdade durante aqueles quatro meses. Ela levou quatro meses para ser presa. E, naqueles quatro meses, ela foi vista com o pai dela em um bar, bebendo. E, depois, ela até se levanta porque alguém a reconhece e começa a insultá-la. E ela sai. Eu acho estranho. Ela está bebendo num bar quatro meses após com o pai. Tanto lugar para ela se encontrar com o pai dela, né? Não podia ser na casa dela, na casa dele. Vamos para o bar. Muito estranho. Ela estava nesse bar e alguém a ofendeu. Ela acabou se levantando toda ali, irritadinha, e saiu. O plano da defesa dela é o que eles vão argumentar? Legítima defesa. E, claro, que muitas revelações virão durante o julgamento. Agora, é uma história muito triste. Tudo isso poderia ter sido evitado? Poderia, infelizmente. Não estou aqui imputando culpa alguma ao Christian. Ele é uma vítima de violência doméstica. Agora, você estar dentro de um relacionamento onde você sabe que uma pessoa está sempre te atacando, fisicamente ou psicologicamente, você tem que sair desse relacionamento o mais rápido possível. Ele conhecia esse lado dela, mas que ele acabava sempre se justificando, dizendo, ah, é porque ela bebe muito. Não importa se é porque ela bebia muito. Violência é violência. Então, existem tantas coisas dentro dessa história que me deixa muito, muito triste. Como ele, milhares de pessoas, mundo afora, estão perdendo a vida por crimes que poderiam ter sido evitados. Se você está passando por uma situação como essa, pode ser abuso psicológico ou algo físico, não fique dentro de um relacionamento desse, achando que você vai ajudar a pessoa, que você vai salvar a pessoa. Você não salva ninguém. A sua obrigação é salvar a sua pele, é proteger-se, proteger os seus filhos, se você os tem. Não fique dentro de um relacionamento, ah, não, mas isso ocorre quando ela está estressada. Não, isso ocorre quando ela bebe demais ou ele bebe demais. Não tem justificativa para uma pessoa agredir você. Eu escuto muito das meninas que eu ajudo e homens, principalmente, eu tenho vários clientes homens que foram vítimas de violência doméstica aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, eles sobreviveram. Mas, ao mesmo tempo que eles sobreviveram, muitos não sobreviveram como o Christian. E aí a gente pensa, como é que isso chegou até aqui? Quando você se vê dentro de um relacionamento desse, no primeiro gesto de violência física ou de insulto ou de controle, humilhação, degradação, intimidação, saia fora. Não fique dentro disso. Não aceite esses pedidos de desculpas depois vindo com um presente caro ou promessas, eu vou mudar, isso só ocorre quando eu bebo, isso só acontece quando eu estou nervoso. Saia desse relacionamento hoje. Eu sempre digo e eu repito aqui, você não pode mudar o que já aconteceu com você, mas você pode agir para ter uma resposta. O que fazer com o que fizeram com você? Você está sofrendo esse tipo de tratamento, já passou por ele ou ainda está no meio dele? Procure ajuda de um psicólogo. Saia fora. Saiba que você é muito querida, querido por muita gente. Você é amado ou amada por muitas pessoas. Não fique dentro disso. Não se coloque numa posição como, infelizmente, esse rapaz se colocou de dar chances após chances, depois ainda continuar uma amizade. Ela era uma pessoa com uma natureza agressiva. O que faz uma pessoa pensar que, no momento, no estalar de dedos, a pessoa não vai mudar o tratamento? É algo que eu saberia, se estivesse acontecendo comigo, eu saberia. Não, essa pessoa, num piscar de olhos, pode acabar com a minha vida. Infelizmente, o Christian não via dessa forma. Então, fica aqui hoje que a gente possa aprender com essa lição, infelizmente, que o Christian perdeu a vida, mas que você que está nessa situação, caia fora disso. Sai fora. Procure ajuda psicológica. Procure uma ordem de restrição contra essa pessoa, se você está temendo pela sua vida. Corte todos os contatos. Tome muito cuidado nos locais para onde você vai. Quando você está saindo de casa sozinha, quando você está chegando, esteja sempre muito atenta quando você já lidou ou está lidando com uma pessoa com essa natureza que a Courtney tinha. Eu espero que ela venha pegar prisão perpétua, sem liberdade condicional, que eu acredito que é isso que vai acontecer. Mas uma vida foi perdida. E é isso o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham desta história. Vocês acham que o fato dele acreditar que poderia ajudá-la o colocou nesta posição e que, infelizmente, veio a ceifar a vida dele. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu vejo vocês em breve. Tchau, tchau!